Ô galera do zap, não vai dar pra fazer o ask não, guys. Porque o YouTube desativou os comentários sozinhos do meu vídeo. Eu não peguei as perguntas a tempo. Eu perdi as perguntas. Mas tudo bem, ninguém ia ver mesmo esse vídeo. Até porque meu canal tá falido. Não tem... Meu canal é falido, não tem como fazer ask. Não tem como fazer um episódio. Mas é isso, desculpa, por favor. Me perdoem, por favor.